Eita, povo que gosta de confusão Como é que tu disse que tu vai fazer minha cerca E até essa data eu não fez nada e eu só aqui esperando Minha filha, eu tô com ela, deixa eu ficar melhor que eu vou vir Eu vou vir todo ano que vem Agora bicho, na hora de receber uns tantos sovinhos aqui em minha porta Vale a mulher, o que foi isso? Minha gente, tá acabado de matar uma alivora Tá vendo, bota O que foi, hein? Mataram E tu viu? Meu filho, eu vi na hora, eu vi tudo Fala a boca, mulher, senão tu vai servir testemunha Parece que era pra matar mesmo, viu? Porque atiraram mesmo na bola do olho dele Misericórdia O povo mata hoje em dia por nada Meu filhão viu, foi seis tiros, viu? Foi pei, 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 pei e pei Ave Maria, e vocês sabem quem foi? Homem, ele tava brigando, era mais Vitória hoje bem cedo Eita Tira foto pra mandar no grupo Olha aí, minha gente, a foto do menino que morreu Coisa feia, tá mandando foto de morto em grupo Olha, pode apagar, se não apagar eu vou sair desse grupo agora Saia, 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 eu quero mesmo saber se esse grupo não é pra dar notícia Pois é, minha gente, ela tá certa, apague essa foto aí do grupo que eu também não gosto não Pois é, minha gente, tem gente que não dorme de noite Mas quem souber quem é, me diz aí, vai que é um parente meu Mulher, tu conhece ele, ele é neto de Dodô, casado com mariquinha do Alto da Aliança Dodô de Luiz Lorde Sim, mulher, cunhado de bucho quebrado Meu Deus, ele era meu cliente Quando souber a hora do enterro, manda me dizer que eu quero ir Ele era tão bonzinho, só fedia a cachaça, mas isso é o de menos E tu sabia que Vitória matou ele com as próprias mãos? Não Minha filha, e ela é tão cão que ela ia passando em cima de uma moto Com a moto em movimento, ela não errou um tiro Matou ele na hora, doze tiro Deus me livre, eu não piso na mesma calçada que ela Piso mesmo não, minha filha, que ela só é pei, 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 pei Tu vai falar o ideal sim? Vamos, mulher, triste, né, o que aconteceu com ele Triste mesmo, minha filha, saber que Vitória, amiga dele, tá envolvida Oxi, tá Óbvio, ela só tem pra imprensa Com certeza foi com a ajuda deles Mulher, como é que ela teve coragem de vir? Oxi, o que tem? E não foi ela que encomendou a morte dela aos primos? Meu Deus, é muita cara de pau, viu? Meu filho, você não tá sabendo é de nada, viu? Ela foi no próprio valor ver se ele tinha morrido mesmo Misericórdia, não é o fim dos tempos É, meu filho, Jesus tá voltando, viu? Eu que não quero amizade com ela, se por nada ela fez isso É verdade, viu? Minha gente, fique em casa, viu? Vitória tá com o cão, se vocês virem ela na rua, entrem pra casa Eu mesmo, minha filha, minhas portas são educadeadas agora Ó, e esses meninos que só vivem na rua, podem trancarem, pelo amor de Deus Pois é, que ela atira na cara e ainda escreve o nome da TG.SAN Oi, me deu um round de pão? Peraí Nunca vi cliente precisar esperar? Eita, é tu, eu juro que eu não vi tu, mulher Diz o que é que tu quer, me fala Tá bom, me dá meu round de pão Agora, agora, agora Agora deixa eu te perguntar Tu sabe me dizer porque é que o pofão é tudo estranho quando eu passo? Parece eu sou palhaça, hein? Não, não sei nada não Essa carinha tua não engana ninguém, desloquei tu sabe Tá bom, tá bom, eu conto, mas não me mata não, Vitória Poxa, tu é besta, é que história de matar? Conta logo Tá bom, eu conto, é porque a rua tá cheia que você matou Elcinha Eu? Agora é logo eu, minha filha, servidora pública, professora, mãe do menino, minha filha, mãe de família Como é que eu ia matar uma pessoa? Bom, a rua tá cheia e o povo tá tudo com medo de você E é? É, rapaz, você quer que eu vou fazer? Me dê meu só aí Sua mãe é matadora É não, deixa de mentira É sim É não, pare, vá É sim, essa matadora deve estar matando todo mundo da cidade Deixa de mentira? Então eu vou mandar ela matar você Eu tava brincando, Ícaro Eu só digo uma coisa, fale bem ou fale mal Não tá me falando mal de mim? Agora sim, a matadora tá na área E o primeiro que vem é passar na minha frente com brincadeirinha, ó É pei, pei Só tiro na cara Eita Eita, mas ela tá com cão, viu? Minha filha, ela só faltou dar um tiro na minha cara porque eu não dei os pão dela Oxi, ela já tá assim Tá, minha filha, ela anda com armadilha dentro dos peitos Eu ouvi mesmo que até a Céozaki tá com medo dela Céozaki, minha filha, a Rocano, tem coragem de chegar perto dela Pois tá sério o negócio, viu? É, eu gostaria de ver todas as suas blusas, G Mulher, como é que tu tem coragem? Tua ficha tá aqui, cheia Tem mais três meses que tu não dá nada na ficha e ainda quer comprar? Como é a história, é desse jeito que tu tá me tratando Ah, peraí que eu vou fazer uma ligação aqui Fazer uma encomenda pra você Não, mulher, por favor, por favor, não faça isso não Eu tava brincando Tivesse pensado antes, querida Oi, Sansão Não, não, mulher Eu vou apagar tua conta agora, ó Hum, pois é Não, Sansão, não é nada não, viu? Beleza É assim que eu gosto Hum, vai ser essa aqui mesmo Boa escolha, hein? É no débito ou no crédito? Não, querida, hoje é cortesia, viu? O que, mulher? Que cortesia Você tá com besteira pro meu lado, é? Será que eu vou fazer uma ligação? Vou encomendar um negócio aqui, certo? Pra você? Não, mulher Pelo amor de Deus Pode deixar que eu vou embolhar seu presente agora É pra menino ou menino? Pro meu menino mesmo, mulher Mas não precisa embolhar, não Bota no sacola e pau, ok? Não, mulher Pode deixar que eu coloque agora nessa porta Mãe, compra esse skate Compro, meu filho Só o skate Ó, leva esse espinaque também Hum, parece que alguém recebeu a cozinha Vamos passar Hum, tem bolo também Passa também Crédito ou débito, amor? Eu ouvi dizer que hoje o Mercadinho agarra a estrada do brinde Principalmente pra mim Não, não tô sabendo essa história, não Acho que você tá enganada Mãe, ele tá dizendo que a senhora tá mentindo Fala uma ligação pra ele Hum, é mesmo, filho A encomenda dele vai ser feita agora Não, Vitória Pra meu Deus não faça isso uma hora dessa, não Você já tem carrinho Você vai levar o carrinho também É brinde, tudo brinde Gosto, é assim, viu? Já tem o bujão do mês Tem ficha aqui Vou limpar agora Apagar aí mesmo Tô levando 1.500 Tu gosta de Brahma ou Skol? Skol Skol Bota dois fardinhos pra ela Latinha ou latão? Tu ainda tá pensando, peste Vai logo Mamãe tem moral Se eu soubesse que era boa assim Eu tinha matado mesmo Tá certo, mãe Eu sofri de matadora Eu sofri de matadora Ai! Ai! Fim Tens Fim Tens Fim Tens Obrigado.